Pois é Evânia, e a noite desta quarta-feira foi de muita música e de solidariedade. É verdade Lúcio, é que foi realizado mais um recital canto e voz que arrecada brinquedos para o Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Em sua oitava edição o recital levou para o palco o clássico e o popular, cantados por jovens talentos, empresários, médicos e outros profissionais, amantes da música. Três meses eu procurei a Sônia para me dar umas dicas de canto e de repente ela me convidou para vir aqui e eu estou aqui. A iniciativa foi assim, por que não dar a oportunidade para as pessoas que têm talento e que vão buscar aula de canto normalmente lá dentro do consultório para aprimorar suas vozes, por que não fazer com que eles percebam que eles podem ter talento para cantar, né? E aí surgiu a ideia de fazer um recital diferenciado. Você já ouviu falar que a música faz bem ao coração? A cardiologista Vânia Carvalho recomenda e também subiu no palco e soltou a voz. Mas esse ano eu falei, não, esse ano eu vou buscar minhas metas. Aí encontrei a Sônia, porque a gente trabalha com PNL juntas, e aí resolvi buscar isso. E comecei, e agora estou aqui. Primeira apresentação? Primeira apresentação. Além de muita música, quem prestigiou o evento também fez um gesto de solidariedade. Isso porque parte da renda obtida com a venda de ingressos será revertida para a compra de brinquedos destinados para a campanha natal da solidariedade, realizada pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Uma parceria que se repete há quatro anos. O Grupo Gazeta tem a iniciativa de realizar, mas a gente tem a consciência que a gente precisa também dos parceiros. E parceiros assim, como a Sônia Mazeto, né, uma pessoa que trabalha na área, que é totalmente voltada também à solidariedade. Esse evento é mérito dela, foi ela que conseguiu todos os empresários para poder fazer as doações para o Natal. De brinquedo, nós já estamos já praticamente com meta batida, né, agora falta de alimento. As pessoas que vêm aqui no espetáculo, que compram convite, elas têm que imaginar que é muito além disso aqui. Que quando nós que vamos distribuir esses brinquedos lá para as crianças, que a gente faz questão de estar junto, a alegria deles, a alegria dos pais, de fato, vale a pena todo o esforço. E cada artista que vem participar doa do seu talento para que a gente possa fazer esse evento. E tem piedade de minha angústia, e tem piedade de minha angústia.